Peão de Boiadeiro A ouro, a barbaridade, vai sair o touro A vaída, a tropa do Constâncio, Jaconelli de Multialto O cavaleiro é Fabiano, Vieira de Pérola, Paraná Abriu a porteira, vai embora garoto Capricha, Colosso, linda, linda Segura, Peão Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gai Traio dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca e eu de sede lá não caio Levanto de madrugada e bebo um pingo de orvalho Choro a viola Estoco Produções Quando o velho tá perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da maior cidade Estão virando marginais É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai e pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o coro no serviço Pra fazer filho estudar Comprar carro a prestação Para o filho passear Os filhos vivem rodando Fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é um zero A esquerda é um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Com um grande amigo meu O pão de água amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mata, cobre, mostra o pau Eu mato e não apedreço Dagão de sete cabeças Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetros, milhas Que vem e que vão pelo alto sertão Que agora se chama Não mais de sertão Mas de terra Vendida a civilização Ventos que arrombam janelas E arrancam porteiras Esporas de prata Cruzando as fronteiras Sele meu cavalo Matou lá no far Andando ligeiro Um abraço apertado Suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino O boiadeiro E a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Redes num galpão O baieira morda O mate, a prosa Sarga-sino Causa e onça Tem mais não O fio Lindo demais, meu companheiro Eu lembro e tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Desde mês cortando estrada No meu cavalo roano Sempre lidando com gato Dei da idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos boi cuiabano No meio tinha um boi preto Por nome de soberano O comércio da cidade As portas foram fechando Na rua tinha um menino De certo estava brincando Quando ele viu que morria Desustou, foi desmaiando Coitadinho, debruçou Na frente do soberano O soberano parou Ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre Os boi que vinha passando Daquilo o pai da criança A criança de longe Vinha gritando Se este boi matar meu filho E eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Saiu de joelho por terra E para Deus foi implorando Sai, vem meu anjo da guarda Deste momento tirando Quando passou a boiada E o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Este boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano A cidade de Pardinho No jornal foi anunciado Vai haver um grande rodeio E o povo tá convidado Lá chegou um potro famoso Que um pião tinha matado Pra quem aguentasse seus pulos Dez conto tá reservado Dez conto é muito dinheiro Mas mais vale a vida minha Lembrava do acontecido Mas coragem ainda eu tinha Mandarei fazer uma campa Com este dinheiro que vinha É o derradeiro presente Que eu darei ao ferreirinho Imaginei e noite inteira Resolvi pro rodeio Quando cheguei no povoado O negócio tava feio O potro tinha jogado Mais de seis piões dos arreios Parecia então demônio Bufando meu zóio vermelho Eu três vezes sangrando na minha espora Deu derradeiro pulo No prazo de meia hora O povo bateram parma Com a vitória que era minha Trouxe o poto no palanque Fui buscar o prêmio que eu tinha Perguntaram do meu nome Do lugar adonde eu vinha Eu vim lá do espraiadinho Sou irmão do ferreirinho Aquele estradão de zeto Uma boiada de cia Pra as bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pionada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos Paraguai afamado Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Diz-se o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temo que passar ligeiro Toque logo este boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Já ruído pelo zeno O coitado não sabia Do seu destino tirano Sangrando por ferroadas Paraguai foi entrando As piranhas As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu no outro lado Daquelas verdes pastagens Tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade E Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Eu sou da cidade grande Mas só canto moda pura Poesia brasileira Nossa caipira cultura Meu Brasil estou chegando Avise a tristeza agora Vim trazer alegria Vim trazer alegria Eu e a minha viola Quem tem mulher que namora Quem tem morro e pacador Quem tem a roça no marco Me chame que jeito eu dou Eu tiro a roça no marco Eu tiro a roça do marco Sua lavoura melhora Eu vou de empacador Eu corto ele na espora E a mulher namora Eu passo o coro e mando embora Eu passo o coro e mando embora Morena bonita O modelo de agora é tudo esquisito Essas mocinhas mostrando os cambidos Com as canelas lisas que nem parmito As moças de hoje eu não faço lido Eu vi uma véia tremendo os queixos Pra me morder Mas eu não deixo Faça a véia da boca murcha Te dou um tiro com a minha garruxa Bem de pertinho é de queima busca A virada do telhado é morada do cutelo Canhaço tem pena ver que mora no pé do marmelo No galho da laranqueira Sabe a peito amarelo No braço desta viola Primeiro de monte belo Quando entro no catira Os meus pés são dois martelos O avião da minha noite não pega pinto Também o mão de pilão não joga peteca O quadro da minha estrada não tem de vida Mas menina dos meus olhos não tem boneca Vou contar que eu nunca vi pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sentindo e nem cadeia sem grave Nunca vi um prisioneiro que não quer a liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade E olha que não presta Paca que não corta Se eu perder Pouco me importa O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guatambu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça E descei de toda hora Chovei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Paca que não corta Se eu perder Pouco me importa Tem gente que não gosta Da classe de violeiro No braço desta lenhola De preto meus companheiros Pra destruir nossa classe Tem que me matar primeiro Mesmo assim depois de morto Ainda eu atrapalho Pode o homem ficar fama E minha fama Dá trabalho Meu pagode é um pé de vento A viola é o trovão Ela dá o sentimento Aumentando a inspiração O ponteiro da viola E semece o coração Sapa, teia, rapaziada E levanta Veira do chão Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só a alegria Pra dar o tombo na tristeza Passo por cima das nuvens Esparrando no trovão Desço no pingo da chuva Bem no risco do farão Tiro água do deserto Passo o poço no areia Eu venho do lugar quente Sou o vizinho da serpente Moro na barbarulhã Calo que não galeia Não tá com nada Galinha que come ouro Vai pra panela Marreco que não nada Morre afogado Cavalo que anda macio É bom de cela Mulher feia e relienta Coro nela As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem ceda O chão do sol bem quente estala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço desvala Dos namoros de antigamente Se espiava por um buraco na sala Eu não caio do cavalo Nem do burro nem do gai Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem cedo Caio de cedo e lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho E bebo um pingo de orvalho Que começa e não tem mais sim Suas léguas não voltam ao mundo Mas não voltam por onde vim A saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Me armei só de esperança Mas usei balas e festim Quantas foram as vezes que nos enganais Outras vezes nos desenganais Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Ai, tentou Ai, tentou Ai, tentou